Ui, DJ Marcão, agate no amor, cabo que eu acompanho Chupo ele todinho, mamo ele todinho e cabo que eu arranho Ai, que delícia, tima minha câmera lenta e depois cedo Ai, que delícia, tima minha câmera lenta e depois cedo 時, tima minha câmera lenta e depois cedo Ai, que delícia, tima minha câmera lenta e depois cedo Ai, que delícia, tima minha câmera lenta e depois cedo Cuide de Martão, a gatinha, amor, cabo que eu acompanho Com ele todinho, amo ele todinho, cabo que eu adoro Ai que delícia, te mano câmera lenta e depois sinto Ai que delícia, te mano câmera lenta e depois sinto Meio pode seber, meio foi mal, questão, meio foi salto Meio foi salto, meio foi salto, meio foi salto E um cânt nogão, a ganha, ganha, ganha É o do rättun like, mas nada vai espiranga A batut original tem que compra, 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 para a criança Vi piranha, vem safada, vem profunda Vem safada, vem safada, vem safada, vem safada, vem safada Chiquitá, chiquitá, chiquitá